Hoje eu vou trazer mais uma vitamina que compõe esse suplemento alimentar aqui, o Melhor Vitam. Hoje vamos falar sobre os benefícios dessa vitamina aqui, a vitamina C. Essa vitamina, ela reforça o sistema imunológico e ela aumenta a produção de leucócitos, os conhecidos glóbulos brancos. A vitamina C, ela estimula a produção de colágeno e com isso evita o envelhecimento precoce. Para facilitar a absorção de ferro de origem vegetal, a vitamina C é muito eficiente, fortalece os ossos, evita problemas na visão. Essa vitamina também está diretamente ligada ao combate ao estresse e contribui para a produção de diversos neurotransmissores reguladores do humor, como serotonina e dopamina, melhorando o nosso humor e dando mais energia para o dia a dia. Eu vou estar mostrando para vocês os benefícios de uma importante vitamina que compõe esse suplemento alimentar aqui, o Melhor Vitam. E essa vitamina é a vitamina A. A vitamina A é um micronutriente lipossolúvel, ou seja, ela é dissolvida em gordura. Disponível na forma de retinol em alimentos de origem animal. Já nos vegetais, são os carotenoides. Seus principais benefícios estão a ação antioxidante, fortalecimento da imunidade e regeneração dos tecidos. Por isso, a vitamina A é muito importante na prevenção da cegueira, hipersensibilidade da cegueira noturna e outros problemas de visão. A vitamina A estimula o corpo a produzir colágeno e ajuda também na regulagem da gordura corporal.